Eu não vou votar no Lula no primeiro turno, eu vou votar em Vera Lúcia. Vera Lúcia é a única candidata negra à presidência do Brasil. Ela também é uma operária, socialista e revolucionária. Não é à toa que ela é a candidata à presidência do PSTU, porque o PSTU é o partido com as maiores e mais profundas raízes na classe operária de todos. Essa semana eu ouvi a Vera Lúcia falar ao vivo pela primeira vez e foi uma ocasião única na minha vida. Foi como se eu tivesse visto a revolução encarnada em alguém. Nunca antes eu tinha visto alguém transformar completamente a dor e a compreensão da exploração e da opressão em uma vontade inesgotável de mudança revolucionária da sociedade. Que outro candidato ou candidata você vai ver dividir o palco com grevistas, os quais ela mesma ajudou a vencer as suas greves? Vera Lúcia é a expressão do que a revolução brasileira tem que ser. Oi, galera. Boa tarde. Aqui é a Luana, do Rebeldia São Paulo. Bom, estou aqui para deixar um recado. No sábado a gente teve uma vitória muito importante. A seleção brasileira feminina de futebol ganhou a Copa América de 2022 de forma invicta, sem tomar nenhum gol. E isso é um orgulho muito grande, tem um gostinho muito especial, principalmente depois de tantos anos de boicote aí da mídia, aos campeonatos, a gente não conseguia acompanhar. E a gente sabe que ainda existe um boicote muito grande, por exemplo, com financiamento dos times femininos e até mesmo das meninas, crianças, de serem incentivadas a praticar o esporte. Isso porque o esporte é o direito de todos, né? Faz bem aí para a nossa saúde, tem a ver com o desenvolvimento das nossas sociedades. E que bom que hoje em dia a gente consegue ter um pouco mais de acesso e essas meninas estão conseguindo mostrar a luta e a batalha diária que elas têm contra o machismo, mas também contra o racismo dentro desses times. Então fica aí a nossa torcida para que elas deslanchem cada vez mais e o nosso apoio a toda a luta, que as mulheres consigam aí ocupar todos os espaços que foram renegados a elas durante tantos anos. Olha, veja só que exemplo, e é verdade, né? As mulheres aí vencendo o futebol e essa discriminação, primeiro que tem. A gente é educado como tendo coisas, brincadeiras e esporte femininos e masculinos. Futebol é um deles, né? Mesmo quando o futebol masculino está uma porcaria, você vê que todos os grandes veículos de comunicação não precisam porque é controlado centralmente por essa parcela. Então é um esporte tido como masculino. As meninas que ousaram, que jogam futebol e que jogam muito bem têm se enfrentado com o machismo e que isso se combina com a exploração. Porque veja, pelo fato de serem mulheres, mesmo elas jogando muito bem, elas não recebem as mesmas condições, os mesmos salários, não têm as mesmas condições para treinar. Elas são discriminadas o tempo inteiro, inclusive para ter visibilidade sobre isso. Inclusive como nós aqui, eu sou candidata, por exemplo, eu já disse isso antes. Eu sou candidata, sou negra, mulher, operária, da classe trabalhadora. Minha vice é uma indígena da classe trabalhadora, é uma pedagoga. E a gente não vai ter acesso aos grandes veículos de comunicação. Por quê? Porque não interessa aos grandes empresários e aos grandes partidos que lucram muito nesse país que a gente, que as pessoas conheçam o nosso programa e nos conheçam mais de perto. Então, inclusive as meninas do futebol feminino, da seleção brasileira, conseguiram uma vitória inédita e que abre, inclusive, todo o debate e estão se denunciando isso. Elas conseguiram mover uma ação judicial para que elas pudessem ter um salário igual ao salário dos jogadores masculinos, os homens. Conseguiram isso e ainda com essa batalha, elas conseguiram aumentar o próprio salário delas e elevar também o salário, a contratação, o valor da contratação de cada jogador para a seleção brasileira. Então, isso é muito importante. Isso precisa se estender a todos os times. E aí a companheira falou uma coisa muito interessante. Agora a gente tem um pouco mais de acesso. É verdade, é só um pouco mais de acesso. Nós não temos todo o acesso. E nós precisamos ter todo o acesso. Nós precisamos garantir que as pessoas tenham condições de fazer aquilo que elas possam e devem fazer, que elas tenham aptidão para fazer. E para isso, nós precisamos adotar das condições objetivas para que isso aconteça.